Música 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 Oh, what a tremendous save! Música 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 Great reflexes of the keeper Música Música Just caught him there Música Música Good keeping Música Música . 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 O que é isso? Oh, e ele tem o post! Oh, e ele tem o posto, e ele tem o posto. Oh, um tremendo save! Gol! Vamos lá! . . . . . . . . Ele não gostou desse ataque. Boa salva! E o que ele não sabe é um bom gol. É um fulho. Oh, ele está muito longe! Não tem problema em deixar ninguém. Todos estão para este lado. Pão de cima do guarda. GOOOOOOOL! Vamos lá! Ele não gostou da linha, ele não gostou. Keeper Celi doing his bit here Just caught him there Well, good save Keeper Celi doing his bit here Good position here, they've got the throw If you're a player and you walk out into this atmosphere There's nothing better Chelsea making a substitution here Fresh face Goal Oh my God Good save We do appreciate you joining What's the best Start I just hit my bat Hey, what do you think? Hey, what do you think? Hey, what do you think? Or Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma